O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a analisar em que casos e circunstâncias o Estado deve ser obrigado a oferecer medicamentos de alto custo para quem não tem condições de pagar. Os ministros iniciaram a análise do tema em dois recursos diferentes. O primeiro questionava a responsabilidade solidária de União, Estados e Municípios e o Distrito Federal de pagar por medicamentos de alto custo para quem não tem condições financeiras. A judicialização desses casos aumentou mais de 700% de 2010 a 2015, segundo dados do Ministério da Saúde. A matéria teve a repercussão geral reconhecida. Quanto vale uma vida, especialmente dos nossos assistidos, que já nos buscam por não conseguirem, em momento algum, destinar qualquer recurso, até possuindo existência, para o seu tratamento de seus familiares. Essa saúde como direito fundamental, excelências, tem sido um dilema para o Estado brasileiro. Entendemos isso. E com toda a vênia à procuradoria que aqui esteve, que colocou um binômio saúde versus eficiência, eu colocaria um outro binômio, vida versus custo. A advogada-geral da União, Grace Fernandes, argumentou que o Estado é obrigado a oferecer a totalidade dos recursos disponíveis no SUS para os pacientes, já que a saúde é direito de todos, como prevê a Constituição. Mas, segundo ela, o custo para atender a demandas judiciais de poucos pode comprometer a gestão de todo o sistema e a qualidade do atendimento à população. Em 2015, o Ministério da Saúde respondeu a 14.940 ações para fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Até julho, o Ministério da Saúde respondeu a 16.301 ações. Mais do que todo 2015. E a gente ainda tem o resto do ano. Para se ter também uma noção, de 2010 a 2015, ocorreu um aumento da ordem de 727% nos gastos com a judicialização no nosso país. E aqui nós estamos falando de demandas individuais. E o Estado precisa considerar, sim, a coletividade. O segundo recurso discutia a obrigatoriedade de o Estado oferecer esses medicamentos reclamados na Justiça, mesmo que o remédio não tenha sido registrado na Anvisa ou previsto nas listas oficiais do Ministério da Saúde. 15% do total dos gastos judiciais com a saúde são para financiar remédios sem registro, para um grupo que representa 3% dos pacientes do SUS. O relator, ministro Marco Aurélio, votou contra a compra ou importação de remédios sem autorização da Anvisa. O registro do produto é condição para industrialização, comercialização e importação com fins comerciais. Segundo o artigo 12 da Lei nº 6.360, de 1976, configurado ilícito a não observância do preceito. Mas no caso de medicamentos já autorizados, que somente não constem nas listas oficiais do Ministério da Saúde, o ministro considerou que, comprovada a real necessidade, com base em laudos médicos e a impossibilidade de substituição por outro, o Estado fica obrigado a fornecer o remédio. Para isso, o relator propôs uma tese. O reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamento de alto custo, não incluído em política nacional de medicamentos, ou em programa de medicamento de dispensação em caráter excepcional, depende da comprovação, não estando incluído, porque se está incluído, com maior razão. Depende da comprovocação da imprescindibilidade, adequação e necessidade, e da impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos, dos artigos 1694 a 1710 do Código Civil. A sessão foi suspensa com um pedido de vista regimental apresentado pelo ministro Barroso.